Rodrigo Caio, que está sem clube desde sua saída do Flamengo e despertou o interesse da equipe mineira. De acordo com Guilherme Silva, da Colônia Dufla, o clube ofereceu um acordo baseado na produtividade ao defensor de 30 anos. Entretanto, o staff do jogador recusou os termos propostos pela Raposa. A persistência nesse modelo de negócio é motivada pelo histórico de lesões de Rodrigo Caio, que praticamente não atuou em 2023 devido a uma inflamação no tendão do bíceps femoral direito. Desde sua chegada ao Flamengo em 2019, vindo do São Paulo, Rodrigo Caio acumulou mais de 150 partidas com a camisa rubro-negra, conquistando títulos significativos como a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Acompanhe nosso canal de notícias do Cruzeiro. Inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like e torne-se membro para nos apoiar. Link para se tornar membro na descrição.